Olá, hoje eu vou falar sobre cortisol e sobre déia, que são hormônios muito importantes produzidos pelas nossas adrenais. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição, Alimentos e Cia, e nós vamos aqui nesse vídeo falar sobre esses dois hormônios muito importantes. Antes de eu começar a falar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu joinha aí e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda bastante a gente ficar motivado aqui pra fazer mais vídeos de conhecimento pra você. Você sabe que as adrenais, elas são as produtoras dos hormônios principais do nosso corpo. Ou seja, os hormônios sexuais e também hormônios muito importantes pra o nosso cérebro. Você sabia que o déia, que é o hormônio produzido pela adrenal, ele é um hormônio neuroprotetor? E o interessante é que pode acontecer duas coisas distintas. Você pode ter um aumento no cortisol, que não é nada bom pra sua saúde, e ao mesmo tempo você pode ter queda na produção de déia. Quando você tem um aumento na produção de cortisol e o déia também não aumenta, você tem uma grande chance de desenvolver uma lesão no seu hipocampo, que é uma das coisas mais importantes aí do seu cérebro. Por isso, o cortisol alto é chamado de um hormônio emburrecedor. É, as pessoas ficam menos inteligentes quando o cortisol tá muito alto. Uma das características da fisiopatologia chamada de exaustão adrenal, na verdade não é fisiopatologia, porque exaustão adrenal acho que não tá nem ainda no manual de doenças do corpo humano. Porque tem muita gente aí da ciência que nem acredita nisso. Mas ela existe e tem muita gente sofrendo desse mal e não se repera, justamente porque a medicina não reconhece esse tipo de coisa. Agora, o que acontece na exaustão adrenal é que antes que o cortisol ele baixe a níveis muito inferiores àqueles adequados, o déia já baixou, ou seja, já foi pras cuculha a produção de déia pelas suas adrenais. E aí você tem todos aqueles sintomas característicos de fadiga adrenal, de exaustão adrenal, né? Que é principalmente a fadiga extrema, vontade de meter o pé no balde, largar tudo e morar dentro de uma caverna. E isso aí, isso são sintomas característicos de exaustão adrenal. Ou também aquela pessoa que acorda de manhãzinha, onde deveria ter um pico de cortisol, na verdade ela acorda cansada, não querendo nem saber do que tá acontecendo da vida, e nem sequer quer levantar da cama. Como eu disse a você, o déia ele é um hormônio neuroprotetor, porque se ele estiver baixo, ou se a produção estiver ruim pelas adrenais, com certeza o seu cérebro ele vai ter problemas. Geralmente relacionado à memória, tá? O pessoal começa a perder a memória, esquecer das coisas, esquecer onde colocou a chave, esquecer... É, por aí vai. São esses sintomas. Pode ser uma indicação de que a produção de déia está baixa. Agora, pode ser também que essa pessoa esteja com problema na produção de testosterona. Tudo isso deve ser avaliado. E uma das formas mais confiantes de avaliar essa questão hormonal, hormonal é você fazer a dosagem de todos esses hormônios na saliva, que é um dos melhores exames pra, digamos, pra você diagnosticar tudo isso que eu acabei de falar pra você aqui, tá? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conhecimento. Por favor, se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilha, e escreva aqui embaixo, dê uma opinião aí, fale o que você acha, fale aqui nos comentários, porque isso é muito importante pra nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho